Fala galera, beleza? Galera, vou abrir aqui e fazer um unboxing dessa sandália que eu comprei da Xiaomi Plataforma Grossa, ela custou R$ 73,00, o frete foi grátis e demorou 15 dias úteis para chegar Galera, vou falar um detalhe, se você for comprar essas sandálias no AliExpress, quando eu vou deixar o link aqui Preste atenção que as vezes a numeração, se você calça 37, compra 38 Porque geralmente vem um pouco menor, foi uma decepção que eu tive com a outra compra que eu fiz Mas agora eu fiz uma compra de uma segunda sandália e vamos ver aqui, vamos abrir para ver se ela veio bacana mesmo Ela é unissex, masculina e feminina e vamos abrir, eu escolhi na cor preta, vamos lá? Então galera, por exemplo, eu calço 43, 44, aí eu fui e comprei nesse modelo aqui, 280mm, 43, não 44, 45, um número a mais Para ver se ela vem do tamanho, será que veio grande demais, gente? Está parecendo que veio um sandalhão aqui Eu sempre acabo me atrapalhando nessa numeração do AliExpress Vamos abrir aqui Teve uma que eu comprei, galera, e veio muito pequena, muito pequena mesmo Aí, eu até uso ela porque eu gosto muito, muito macia a outra que eu comprei Já até acostumei Aí eu falei, ah, vou comprar uma outra Né, aí eu comprei essa daqui E espero ter acertado aí no tamanho Rapaz, veio muito grande Vamos ver Porque ela já é fofona, né? Misericórdia Já pensou isso aqui pra ser um pé só Vamos ver aqui, pessoal Pessoal, olha o tamanho disso, mano 44, 45, mas vamos ver, né? Pelo menos vamos ver aqui a grossura dela, né? Vocês podem ver aí a grossura Bastante macia, né? Vou ver se dá direitinho no pé, né? Muito bonito, eu gostei, tá? Eu achei que o tamanho ficou muito grande Mas é porque essas sandálias são grandes mesmo Vamos lá, pessoal Ah, deu certinho, mano Deu certinho, não ficou muito grandona não Aqui ela é bem robusta mesmo Vamos ver a outra Pronto Ela ficou certinho aqui, ó Tá vendo? Porque o modelo dela, né? Pra quem procura já sabe que ela é grande mesmo, né? Olha aqui Ó, deu certinho aqui O pé não é muito bonito Mas não liga pra isso, não, pessoal Ó, aqui Deu certinho, ó Comprei um número a mais, né? Pra poder vir certo, né? E acabou vindo, né? Até que esse modelo não deu muita divergência de número, não Acredito que se eu tivesse comprado um número a menos também Ia dar certo Mas tem vendedor que dá confusão na numeração Pra mim ficou top E até que esse modelo não deu pra mim E até que esse modelo não deu pra mim E até que esse modelo não deu pra mim E até que esse modelo não deu pra mim E até que esse modelo não deu pra mim E até que esse modelo não deu pra mim